Olá, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos produzidos pela Revista Brasileira de Educação Básica. Essa edição tem como tema Educação Especial Escolar e tem a editoria de Thaisa Liduenha, Sirlene Souza e Maria de Fátima Marcondes Moraes. A ideia inicial era produzirmos um material conectando as falas de três pessoas envolvidas na educação especial. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer antes da pandemia, então decidimos mudar o rumo das coisas durante o processo. Nos últimos meses, conversamos com essas mesmas três pessoas separadamente por videochamada e resolvemos dividir as falas em trechos que serão publicados neste canal ao longo dos próximos dias. Acreditamos que as falas e narrativas de cada um podem ser de grande importância para o campo da educação. Esperamos que você aprecie o trabalho e, se possível, entre em diálogo conosco para ampliarmos as reflexões. Mas também não podemos utilizar esta relação para justificar a educação especial. O dia que a educação regular melhorar, nós melhoramos também. Nós temos que contribuir para a melhoria dela. Nós temos um compromisso. Então, é, vou esperar até o momento, olha, já que os alunos regulares não aprendem, tem justificativa para os outros não aprenderem. Não, não. Não, não. É isso, né? Nós precisamos, podemos até ser o nosso, nós podemos ser vetores de como uma das inquietações que eu tive lá na juventude, quando comecei a trabalhar com deficiente, foi exatamente essa. Eu já tinha tido alguma experiência, não muita, com crianças de status sociais inferiores, com camadas populares, sem condições estruturais de vida e tal. E, quando eu fui trabalhar com surdo, eu falava assim, como é que o menino que não ouve aprende tudo isso e aqueles meninos não aprendem? Que ouve, por que que eles não aprendem? Esse foi sempre o meu móvel. O móvel, né? E dizer exatamente isso, quer dizer, nós temos que, eu tenho trabalhado muito com isso, o Silvê sabe disso, de que nós não podemos discutir o alunado da educação especial somente pelo prejuízo. O alunado da educação especial tem sexo, tem raça, tem classe. Essas marcas são tão, às vezes, mais importantes do que a deficiência. Nem se trata, não. A marca da deficiência sempre traz alguma limitação. Não tem jeito. O menino é cego, é rico e é cego, ele tem limitação. Ele tem muito maiores possibilidades de inserção pelas condições sociais da família. Mas ele tem. Eu sempre digo isso, o menino cego que tiver condições de socialização altamente qualificada pode chegar a ser presidente da república. Nada impede que o cego seja presidente, mas ele não pode ser piloto de avião. Ele tem um prejuízo. Ele não pode, ele não pode. Claro, eu, em princípio, já sei coisas que ele não pode fazer. São limitações. Não são todas, não é inferioridade, mas são limitações. Os sujeitos têm limitações de determinadas atividades. Então, é isso. Então, é mais de qualquer jeito de pensar. Olha, mas a professora Silvia Melé, no mês passado, apresentou a tese da Natália Gomes, que é muito interessante, postrando a relação entre deficiência, classe, raça e gênero, e mostrando como essas marcas são tão importantes, talvez mais importantes, do que a da própria deficiência nos processos de socialização. Só para contar o segredo, não sei se a Silvia vai gostar ou não, eu, ela e a Natália estão escrevendo um artigo em coautoria sobre os dados da Natália, para divulgar os dados dela, que eu acho que são muito interessantes, porque se tem se trabalhado pouco com isso. Porque parte da população deficiente que não aprende mesmo, faz parte, está relacionada às condições sociais, de raça, gênero e classe, dessas crianças, né? Na área da surdez é isso, se vocês entrarem em sites de surdos falantes, que tem sites, tem grupos de surdos falantes, geralmente são surdos de classe social superior, que aprenderam a falar, isso me coloca, não estou dizendo que eu estou defendendo nenhum, isso coloca intenção, essa necessidade da língua de sinais, diz que a língua de sinais é a língua natural do surdo, mas tem surdo que está lá, aprendendo a falar, desenvolvendo a fala, e até, então, acho que precisa, geralmente surdos tiveram condições, todas as condições, para se inserir na família, na sociedade, por meio da linguagem oral, que eu não estou defendendo o oralismo, estou dizendo assim, mas eu estou verificando que tem surdos que não, jovens que estão aprendendo a falar e estão falando, estou dizendo é isso, o bom investigador não é aquele que tem parte do princípio, uma das críticas que eu faço a abordagem da língua de sinais é essa, ela não é um, ela não é um, ela não é um, foco de investigação, ela é um foco, já diz que a língua de sinais já passa para o pressuposto que ela, ela é isto, em vez de investigar até que ponto ela efetivamente, não estou dizendo que ela não seja, que estou criticando a língua, nada, estou dizendo assim, olha, não vejo o impedimento, quando as pessoas perguntam se é contra a língua de sinais, eu não sou contra a língua nenhuma, quanto mais língua o indivíduo aprender no mundo de hoje, mais possibilidades ele tem, se o surdo souber falar língua oral, língua de sinais, inglês, ele tem mais condições de se inserir com qualidade do que se ele não tiver, na minha opinião, assim como o normal, assim como, quanto mais propriedade no mundo globalizado, não sei se vai continuar depois da pandemia, tão globalizado como estava, mas no mundo globalizado você ter acesso, você ter proficiência em mais de uma língua, você tem maiores possibilidades de inserção social, não só aqui, como no exterior, então, acho que cabe muito a gente discutir, acho que a educação, especial, a gente vive, por incrível que pareça, na educação comum também, vive muito pouco de análise de resultado, que resultados isso estão dando, que efetivo resultado isso estão dando, os surdos estão aprendendo língua de sinais, o que é que os surdos estão, tem trabalho que estão mostrando isso, eles têm muita dificuldade na língua escrita, e eu acho que ter dificuldade na língua escrita é um problema, não é para o surdo, para qualquer um, que a língua escrita não é uma língua, não é uma transcrição do oral, a língua escrita é uma forma de representação única, eu acho que ela, por mais que a gente possa dizer que a oralidade substitui, eu falo, a oralidade não substitui, porque eu não consigo, imagina eu, descrever a minha, minha tese em língua de sinais, e não em língua escrita, a língua escrita não é transcrição do oral, a língua escrita é um registro qualificado de outro tipo, que eu preciso, eu preciso ter uma nova forma de me expressar, é uma forma de representação que tem relações com a oralidade, mas não é oral, a maravilha que é um livro escrito é uma coisa que está registrado exatamente do jeito que a língua oral, ela se esvai no tempo, mesmo gravada, ela se esvai no tempo, aprender a ter domínio da escrita é uma coisa que o Tiago é, da arte, não é isso, não é? Pergunta para os poetas o que é fazer poesia, não é isso? Como é que é burilar um poema para o poema ficar do jeito que eu gostaria que fica, tem um trabalho de artesanato para fazer, para chegar à mesma, à mesma expressão, mesma expressão, no conteúdo torcido, grande parte das histórias de amor são muito semelhantes, não é isso? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal